Música O Criatividade tem pé quente, o Criatividade busca histórias incríveis. O professor Igor está sempre no nosso programa porque ele tem tido uma vantagem, entre aspas, muito grande, porque ele treina garotos de toda a zona de Teresina. Nós tivemos no Trindade ele treinando garotos e garotas campeãs e campeões, diga-se de passagem. Hoje nós estamos aqui no bairro Ilhotas, no projeto Associação Fraternidade, aqui no Ilhotas, que assiste garotos e garotas de vários bairros aqui da localidade. Ele viajou o Piauí inteiro, teve 10 medalhas e só o grupo que ele levou trouxeram 5 medalhas. Você vê a importância que é o judô no Piauí, principalmente esses garotos que são treinados pelo professor Igor. Professor, é uma dádiva divina, né? É você pegar uma rapaziada e transformar, além de cidadãos e cidadãs, em campeões, né? É, graças a Deus, primeiramente, proporcionar saúde, né? Para o nosso corpo a gente possa aguentar, porque o rojão não é pouco. Graças a Deus, a gente vem trabalhando, como você mesmo falou no início, em várias áreas de Teresina. Hoje nós estamos aqui no projeto Fraternidade, né? Associação Fraternidade, Amor à Resposta, onde nos abriu as portas para a gente trabalhar com essas crianças, que já tinham outro professor, só que teve que substituir. Nós assumimos aí essa responsabilidade e, graças a Deus, encontramos um grupo muito coeso, os meninos já bem conscientes, sabendo o que queriam. E, juntamente comigo também, que sei o que quero, quero sempre estar ganhando, a gente vem construindo uma história bacana. Essa viagem que você falou agora foi o Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling, né? Que era seletivo para o Pan-Americano, que aconteceu na República Dominicana. E, como você mesmo falou, a Delegação do Estado do Piauí trouxe 10 medalhas, só do nosso grupo nós trouxemos 5, né? Dois ouros, duas pratas e um bronze. Esses ouros classificaram para o Pan-Americano, mas, infelizmente, não vão poder, porque estavam sem passaporte. Tinha que apresentar na hora e eles não tinham passaporte. Agora, o importante também, professor, é, diga-se de passagem, que o projeto, né, ele não abrange só o judor, né? Aqui na casa a gente tem balé, skate. Exatamente, o projeto Associação Fraternidade, né? O projeto Fraternidade, a associação, ela trabalha há alguns anos dentro da comunidade e, graças a Deus, e graças ao trabalho sério que a professora Rita e o Silmão Tovão e que estão à frente diretamente do projeto, vem realizando, vem conseguir algumas parcerias. Nós temos hoje seis psicólogos que atendem as crianças e as famílias. Nós temos dez dentistas que atendem diretamente as crianças. Muito importante, né? Demais. Médicos que também ajudam. Temos balé, temos skate. O balé agora, recentemente, disputou um evento, né? Eu não sabia, tinha uma competição de balé, de dança, né? De grupo de dança. Legal. E elas saíram bem nessa competição, chegaram às finais. E o pessoal do skate também, que agora o skate é o esporte olímpico, o professor, ele vem trabalhando duro com essa criançada para estar formando, quem sabe, futuros campeões olímpicos também. Agora, professor, quais são os critérios que o senhor usa, né? Para inserir esses alunos dentro do projeto? O que é que eles têm que apresentar? Primeiro, tem que estar matriculado na escola. Tem que estar estudando. Esse é o principal. Estudando. Segundo, segundo item. E o terceiro, quando a criança vem fazer a matrícula aqui, ela passa por uma entrevista, né? Com o psicólogo da casa, com a direção da casa, para a gente poder identificar os pontos fracos daquela criança, daquela família, para que a gente possa estar auxiliando. Mas o principal ponto é estar matriculado na escola. Eu cobro notas para mudança de faixa, para participação de competições, comportamento, dentro do tatami fora dele. Você chegou fora, se é judoca, tem que ser disciplinado. Então você é cobrado pela sociedade, não tem como. A gente olhando, assim, para essa modalidade, no seu olho clínico de professor, você vê alguma Sara? Você vê algum Mussolini? Meu professor Expedito Falcão sempre falava, Sara é uma em um milhão, né? Acho que senão vai nascer outra Sara. Provavelmente teremos meninas que se aproximarão do talento da Sara. A Sara foi abençoada por Deus. Mas nós temos, sim, meninas aqui muito boas, portanto vou apresentar uma delas, que esse ano ganhou tudo que participou, graças a Deus. Vou até chamar ela aqui, por favor. Raíssa, vem aqui. Como é que você vê o seu futuro dentro do judô, Raíssa? Espetacular. Eu espero que eu vá muito longe. Na realidade, ela foi recentemente... As seletivas a gente não conta tanto, porque é para se classificar. Mas ela foi campeã brasileira regional aqui, que esteve no Verdão, sub-21. Foi campeã piauí, sub-18, que é a categoria dela. Ela foi campeã brasileira na categoria acima da dela. E agora, recentemente, foi campeã brasileira também de wrestling, onde ela se classificou pan-americano. Como eu falei, foi uma das que se classificaram, a outra foi minha filha. E está classificada agora para os jogos escolares, que vai acontecer agora, daqui a duas semanas, em Aracaju, Sergipe, onde vai ser seletiva para o Mundial Estudantil em Bahrein. Está classificada para o Brasileiro, fase final que vai acontecer no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico, sub-18. E está classificada para o Brasileiro, sub-17, de luta olímpica também. Falei, tem que ter um caderno, né, para escrever todas essas conquistas. O que você diria para essas meninas que têm vontade, mas às vezes faltam um pouquinho de coragem. Qual seria o seu conselho, assim, imediato para essas meninas criarem coragem, assim como você? Eu vim por causa do meu irmão. Então, se alguém estiver lhe apoiando, vá, siga firme. E se não, se só você quer, siga seu coração, siga a força de vontade. Sempre dá bem. Não precisa ser só no judô? Não, pode ser em qualquer modalidade que você se sentir bem. Treinando, você pode ir. Bacana, tá aí? Conselho de campeã, hein, moleque? Se você tem um projeto, aliás, tem um pensamento de fazer com que seu filho, sua filha, enfim, né, cresça como cidadão, como cidadão, insira em qualquer modalidade esportiva. É importante demais disciplina, como o professor falou, tanto dentro como fora de casa. Então, assim, você tendo uma vida equilibrada, é importante demais para que... Já é o primeiro passo, né, professor? Com certeza, com certeza. Nós procuramos trabalhar com esses meninos aqui, não só o judô na forma competitiva, mas também no conceito de educação, né, da disciplina como um todo, não direcionado somente para o esporte, para a luta, mas também para um conjunto. A gente tenta agregar todo tipo de coisas positivas para eles, para que eles possam enxergar e ter um futuro diferente do que eles vivem hoje. Lailson é outro campeão. Mediante o Lailson, eu sou pequenininho. Quantos anos, Lailson? 14. 14 anos. Como é que é a vida do Lailson no judô? A minha vida no judô é... Vou para a escola, acabar da escola, ter um tempozinho, vim descansar, acabar com o meu treino, treino do oeste. O meu foco mais é no treino, judô e escola. O meu foco mais é no meu professor que me... Assentiva, né? Me assentivando. Uma campeã e um campeão. Francisco? Henrique. Henrique. E a? Laísa. Laísa. Qual foi a maior dificuldade na hora que você estava frente a frente com a sua adversária? A força? O medo? O nervosismo. Nervosismo, medo não. E quando você ganhou, você lembrou do que naquele momento? O que veio na sua cabeça? Assim, quando você... Meu Deus, eu ganhei. Pensou no papai? Não, na minha avó. Na sua avó. Sua avó sempre lhe deu força? Sim. Bacana. Como se chama a vovó? Maria Luísa. Maria Luísa, ó. Pensou na vovó. O que você foca para você se concentrar? Eu acho que eu esvazio a mente, né? Porque o nervosismo nem sempre é algo bom, né? Então eu esvazio a mente para tentar focar em que é bom na hora da luta você estar bem. É fácil você esvaziar a mente? Ah, não é não. É não, né? Vem mil e um pensamentos. Muito bem. Tá aí, cara. Isso aqui é uma história de campeão, sabe? História de vencedor, história de quem corre atrás, quem vai em busca dos seus objetivos. O Criatividade está sempre dando oportunidade a essas pessoas, em qualquer que seja a sua modalidade. Você tem uma história e quer contar aqui na televisão? Então vem para cá, liga para nós pelo 3133-3377. Próxima história do Criatividade, eu vou estar aí com você, com as imagens dele. Luiz Carlos, boxeador. Esse trabalho técnico do Jardel, estamos chegando no final de mais um Super Criatividade, aqui direto do projeto... A Associação Fraternidade. A Associação Fraternidade, que fica no bairro Ilhota. A Associação Fraternidade, que fica no bairro Ilhota.